Primeiramente boa noite, estou muito feliz por ter entrado, foi um jogo muito difícil, infelizmente o Esquivel foi expulso ali, mas a gente trabalha no dia a dia para estar pronto quando precisar, graças a Deus. A gente fez um ótimo jogo e saiu com os três pontos. Como é que foi resistir ali com um a menos, você entrou logo depois da expulsão do Esquivel e o time até fez um gol que acabou sendo anulado por ele? Como eu disse, é um jogo muito difícil, contra o Palmeiras é sempre difícil, mas a gente veio com uma mentalidade muito forte, querendo os três pontos e graças a Deus deu certo. O futebol é coletivo, mas eu queria que você descartasse um pouco a atuação do Bento, que foi decisivo também para o partido. O Bento, falta palavras para elogiar ele, é um grande goleiro, não é à toa que vários clubes do mundo estão atrás dele e ele é sensacional. Obrigada. Obrigado. 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 Tchau, tchau.